Ela é usada em uma infinidade de equipamentos e utensílios, que vão desde torneiras, passando por potes, chegando a roupas. Além disso, temos esse material dentro das nossas casas, nas ruas e nas indústrias, e pode ser moldado em qualquer forma, o que o torna tão especial. A borracha é um dos materiais mais usados no mundo hoje, mas você sabe de onde vem e quem descobriu a borracha? Caros curiosos, então vem comigo, que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade interessante. A borracha é um material versátil e amplamente utilizado em uma variedade de aplicações. Sua elasticidade, resistência e durabilidade são algumas das propriedades que tornam a borracha útil em muitos setores, e é usada na fabricação de pneus, bolas, luvas cirúrgicas, solas de sapato, isolantes térmicos e pisos antiderrapantes. E essas são apenas algumas das utilidades desse material super versátil. A descoberta da borracha remonta a séculos atrás, quando civilizações pré-colombianas, como os maias e os aztecas, utilizavam a seiva das seringueiras, uma árvore nativa da América do Sul e Central, para fins diversos. No entanto, a descoberta da borracha moderna, que pode ser utilizada em larga escala para a fabricação de diversos produtos, é atribuída ao britânico Charles Goodyear. Em meados do século XIX, Goodyear estava pesquisando formas de melhorar as propriedades da borracha natural, que na época era bastante instável e suscetível a derreter em altas temperaturas, ou se tornar quebradiça em temperaturas baixas. Em 1839, ele descobriu por acidente que a adição de enxofre à borracha natural, seguida por aquecimento, resultava em um material mais resistente, elástico e durável, conhecido como borracha vulcanizada. A descoberta de Goodyear abriu caminho para a produção em massa de produtos de borracha, como pneus, mangueiras, solas de sapato e uma variedade de outros itens. Sua descoberta foi tão importante que o processo de vulcanização da borracha ainda é utilizado atualmente na fabricação de muitos produtos. No entanto, vale destacar que Goodyear não foi o único a trabalhar na melhoria das propriedades da borracha natural. Outros pesquisadores também contribuíram para o desenvolvimento da indústria da borracha, por meio da criação de novos processos de produção e do estudo de outras variedades de borracha encontradas em outras regiões do mundo. A borracha é extraída do latex, uma substância leitosa encontrada em diversas espécies de árvores. A principal fonte da borracha é a conhecida seringueira, uma árvore nativa da Amazônia. Mas outras espécies de árvores também podem ser utilizadas, como a Guailê e a árvore do Dendezeiro. Sim, a mesma que produz o óleo de Dendezeiro. Já a extração do latex é realizada por meio de um processo chamado sangria. Esse processo consiste em fazer cortes na casca da árvore, em um padrão específico, de modo que o latex flua para fora e possa ser coletado em recipientes abaixo da árvore. Esse processo é realizado geralmente a cada dois dias e a coleta de latex pode durar de 4 a 6 horas. Já o latex é coletado em uma emulsão líquida, contendo cerca de 30 a 40% de borracha, e é coagulado para separar a borracha dos demais componentes, como a água e os resíduos vegetais. Existem diferentes métodos para separar o latex, como o método ácido, onde é adicionado ácido acético para que ocorra coagulação, e o método alcalino, onde é adicionado hidróxido de sódio. Após a coagulação, a borracha é lavada, prensada e seca, resultando em uma massa sólida que pode ser transportada e armazenada para ser processada posteriormente em diferentes produtos. Além da extração do latex, a borracha também pode ser produzida sinteticamente, a partir do petróleo. A produção de borracha sintética é uma alternativa importante para reduzir a dependência da borracha natural, mas ainda representa apenas cerca de um terço da produção mundial. A borracha sintética é utilizada principalmente em aplicações que requerem alta resistência a temperaturas e substâncias químicas, como em pneus de avião e equipamentos industriais. Além disso, por ser uma massa densa e viscosa, ela pode assumir, bem dizer, qualquer forma, de um anel, um bastão ou até mesmo uma folha. E é devido a sua resistência à durabilidade e impermeabilidade e à não condutividade elétrica que esse material fez tanto sucesso. Uma outra curiosidade é porque a borracha dos pneus é preta. Para a borracha ter a cor preta e ganhar resistência, a indústria acrescenta o negro de fumo, que é um hidrocarboneto poroso que é um dos subprodutos do petróleo. Então, quanto mais negro de fumo, mais resistente e preto é a borracha. E você, o que acha disso? Sabia dessas curiosidades? Gostou do vídeo? Você sabia que até nos relógios de pulso existem borracha? Bom, não esquece aquele like e já deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Tchau!